e boa tarde gente fina tudo bem com vocês gente todo mundo aí sabe né que o Luciano é muito difícil das pessoas vêem ele em casa de família né gente isso mesmo é eu tive uma fonte aí que falou para mim diz que o Luciano não parabenizou é Graciele pela gravidez não gente é uma fonte aí falou para mim e o Luciano tá muito mais longe do Zezé do que qualquer pessoa imagina viu diz que o Luciano não tá indo nem na casa da matriarca direito treta de Graciele Lacerda né fofocas diz que foi feito uma vez uma fofoca entre a Graciele e a Flávia Monsica né que é a esposa do Luciano foi feito umas fofocas aí desde essa vez acabou né as duas não tem mais aquela conexão né então é o Luciano não frequenta a casa do do Zezé não e nem Zezé frequenta a casa do Luciano né e tudo que acontece gente que teve uma festinha lá na casa do Zezé e tudo é inclusive né é o festinha assim bem importante que eles fizeram lá o Luciano não foi visto lá né o Luciano não é visto com sobrinhos também né que é a Vanessa o Igor o Luciano é na dele para lá né gente diz que é tudo isso é treta da Graciele viu é o Luciano tava lá né em Orlando é participando até de um negócio evento de igreja lá e tudo o Luciano agora tá bem na na igreja né bem focado na igreja né e durante o tempo que ele vem no Brasil também e não parabenizou não é aquele irmão chegado assim né chegar abraçar o Zezé esposa abraçar a mãe todo mundo assim Luciano tá muito assim é desfocado da família porque gente é vocês não não imagina o Zezé de Camargo ele é o preferido da matriarca viu o Zezé de Camargo é o preferido da matriarca ele é o mais preferido ela a matriarca sempre puniu ali mais para o lado do Zezé tá então o Zezé tá em primeiro lugar é para a ser uma matriarca viu é tudo quanto há ela 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 tira de letra somente para o Zezé né então aí fica o Luciano dos Luciano totalmente excluído gente o Luciano porque não é de vim dar é de vim à tona reclamar e expor falar nada viva a vida dele tá sendo excluído tá tudo bem né mas ele é o mais excluído da família tudo por causa de Graciele agora escolheu o Igor né a matriarca falou para o Igor não venha na minha casa no meu aniversário também o Luciano também não tá frequentando casa deles sabe por quê né por causa da amante tá certo que a véia né abre a porta para as amantes joga os filhos né e quem vai ficar fora né é infelizmente temos gente desse jeito nesse mundo até o próximo vídeo